Olá, boa tarde, pessoal, como vão? Espero que a conferência esteja sendo boa até agora. Meu nome é Fernanda Denegra, sou diretora do IPEA e sou a coordenadora dessa mesa que a gente vai discutir agora ciência, tecnologia e crescimento econômico. E eu gostaria de convidar para a mesa meu amigo Glauco Arbix, que é professor da USP, foi presidente do IPEA, presidente da FINEP. Aonde você quiser. E gostaria de chamar também a Silvia Maria do Couto dos Anjos, que é pesquisadora do SEMPES, geóloga, pessoa que conhece a história toda do SEMPES e que vai falar um pouquinho que a gente vai ter problema. Helena, tudo bem? Cumprimentar a Helena Nádio e cumprimento a todos vocês, na pessoa da Helena. É um prazer a gente estar aqui discutindo como a ciência e tecnologia pode impulsionar o crescimento econômico e a transformação produtiva do país e do mundo. Eu vou aproveitar a minha posição aqui como coordenadora da mesa para começar a dar um pontapé inicial no nosso debate. Eu não sei se a minha apresentação já está aí. Agora está. A gente vai fazer uma apresentação de 20 a 25 minutos, cada um, e depois a gente abre para debate. É assim, não é? Está bom? Então, vamos lá. Débora, tudo bem? Ah, isso. Para frente e para trás. Está ótimo. Dá para falar dali também, não é? Você vai achar melhor. Pronto, agora sim. Bom, minha apresentação aqui hoje vai ser sobre ciência, tecnologia e a produção do futuro. Nós vamos discutir um pouco o papel da ciência e da tecnologia no crescimento econômico e, especialmente, vamos discutir como a gente pensar em um sistema produtivo ou uma produção que dê conta dos grandes desafios contemporâneos. Quais são? Acho que ninguém tem dúvida que as mudanças climáticas são um dos principais desafios da humanidade hoje. E é crítico que a gente pense num sistema produtivo do futuro que consiga dar conta de crescimento econômico, redução das desigualdades, com o menor impacto possível sobre o meio ambiente. E a desigualdade e a pobreza também são desafios do nosso tempo e desafios críticos que a gente não pode mais deixar para trás, especialmente países de renda média como o Brasil. Então, a ideia é pensar, e esse título tem essa ideia de pensar como é que a ciência e tecnologia podem nos ajudar a pensar esta produção do futuro. E eu gosto do título, o Glauco não gosta muito, ele briga um pouco comigo, mas porque ele também remete a uma ideia de construção de um futuro possível para o país e para o mundo. Bom, então vamos lá. Antes de a gente começar, vamos falar um pouco sobre a relação entre ciência e tecnologia e crescimento econômico. Primeira coisa, até para explicar um pouco da obsessão que os economistas têm com o PIB, com o dado, com o indicador de produto interno bruto e renda per capita, esses gráficos mostram a relação super próxima que existe entre PIB per capita e nível de bem-estar social, nível de consumo ou longevidade. O fato é que, por mais imperfeito que o indicador produto interno bruto, o indicador renda per capita seja, ele traz uma associação muito grande com qualidade de vida. Então, sobre qualquer aspecto, se você vai em um país mais rico, com maior renda per capita, você vai ter melhores condições de vida da população do que em um país mais pobre. É claro que ele esconde muitas coisas, e a gente vai retomar isso ao final da minha apresentação. Mas, ainda assim, é um melhor indicador que a gente tem para pensar em crescimento econômico e melhora das condições de vida. E a gente tem um desafio grande aqui nas ciências sociais, diferentemente das ciências duras, que é justamente como medir fenômenos sociais. Fenômenos sociais são mais difíceis de mensurar do que, eventualmente, fenômenos físicos ou químicos. Por isso que a gente... Talvez esse seja um dos grandes desafios, uma das grandes complexidades da ciência econômica vis-à-vis de outras ciências. Como é que a gente mede fenômenos sociais? Tinha um economista que dizia que o problema da economia é que, na economia, os átomos pensam. E eu diria mais, além deles pensarem, eles têm comportamentos irracionais, eventualmente, se comportam como uma nada, de vez em quando são sujeitos a fake news, de vez em quando, ou muito frequentemente. Então, a mensuração dos fenômenos sociais, para que a gente possa entender esses fenômenos e quais os seus determinantes, ela é um pouquinho complexa. Mas, apesar dessas limitações, renda e PIB per capita, eles são bons indicadores de qualidade de vida nos países. E não é por acaso que uma das principais questões, se não a principal questão da ciência econômica, é como os países crescem. E o que explica que alguns países crescem, enquanto outros não? Ou seja, o que explica o crescimento econômico dos países? Só para a gente ter uma ideia aqui, começar a entrar nesse debate do crescimento econômico. Esses gráficos estão mostrando a distribuição dos países segundo faixa de PIB per capita. A linha contínua é em 1960, a linha pontilhada grande em 1980, e a pontilhada pequenininha nos anos 2000. Aquele outro gráfico mostra o mesmo dado, só que em logaritmo, para facilitar a observação da distância relativa entre os países. Então, você tem, na verdade, um gráfico de densidade. E você vê que, em 1960, a maior parte dos países estavam concentrados em níveis de renda menor. Ou seja, a renda aumentou, obviamente. A renda real, já descontada a inflação, etc. Ao longo das últimas décadas. E vários países saíram de faixas menores de renda para faixas maiores, o que a gente vê pelo aumento da cauda do lado direito. Então, você teve uma migração de países que aumentaram a sua renda per capita. No entanto, você continuou tendo países com a mesma renda per capita que tinham nos anos 60. O que significa que a distância entre os países, no final das contas, nesse período, ela acabou aumentando um pouco nas últimas décadas. Ou seja, não teve nenhum processo de redução da desigualdade. Teve um processo de aumento, inclusive, embora leve, teve um aumento da desigualdade entre os países. Se a gente ponderasse esse gráfico pela população dos países, esse aumento da distância entre os mais ricos e os mais pobres, ele não teria sido tão grande. Porque países como China e Índia cresceram muito nas últimas décadas e acabaram fazendo um contrapeso a esse aumento da desigualdade entre os países. Mas esse gráfico não está ponderado. De qualquer maneira, essa distância aumenta. Mas essa distância já era grande em 1960, se a gente olhar no gráfico de linha contínua. Então, de onde veio? Quando começou? Qual a origem da diferença de renda entre os países? Essa é a próxima slide. Esse aqui ainda não é esse. Esse aqui vai mostrar um pouco, quando eu estou vendo a distribuição dos países, estou vendo todos eles, como é que eles estão distribuídos em níveis de renda. Mas isso traz uma série de histórias e trajetórias distintas. E esse gráfico mostra um pouco essas trajetórias distintas. Você tem países aí nesse gráfico, como Estados Unidos e Reino Unido, que crescem a taxas relativamente estáveis desde os anos 60 e continuam crescendo a taxas relativamente estáveis. Você tem países como Singapura, que era pobre e começou a crescer muito aceleradamente nos anos 60 e hoje tem um nível de renda muito próximo de Estados Unidos e Inglaterra, que são os países mais ricos desse gráfico. Você tem, por outro lado, países como a Espanha, que estavam crescendo de uma maneira relativamente acelerada e em algum momento do tempo passaram a crescer um pouco menos. E você tem países como o Brasil e Guatemala, por exemplo, que cresciam aceleradamente até o final dos anos 70 e, de repente, pararam de crescer, virtualmente pararam de crescer. O Brasil não cresce relativamente ao resto do mundo desde o final dos anos 70. A gente tem surtos de crescimento, surtos de queda, a gente acabou, a gente ainda está passando por mais uma das nossas décadas perdidas. A gente teve um crescimento econômico no início dos anos 2000 até 2013, 2014 e depois 15. E depois a gente parou de crescer novamente. Mas você tem também países que nunca chegaram a ter uma trajetória de crescimento, como a Nigéria. A renda da Nigéria sempre estagnada. E você tem países como Botsuana, que cresceram muito rapidamente até o início dos anos 2000, pelo menos. O que explica essas trajetórias diferentes? Por que alguns saíram de um baixo crescimento econômico para um alto crescimento econômico? Por que alguns não conseguiram fazer a mesma coisa? A Coreia do Sul, que está aí nesse gráfico também, é um grande exemplo que a gente sempre se compara. A Coreia do Sul era um país mais pobre que o Brasil, nos anos 70, nos anos 60, começou a crescer rapidamente desde então e não estagnou a sua trajetória tal como o Brasil. Então, a grande questão é o que explica isso. A origem desse crescimento, essa era a pergunta aqui, dessa diferença no crescimento entre os países, ela não remonta agora ao pós-guerra, às últimas décadas, mas ela remonta talvez ao século XVIII e XIX, quando a distância de renda entre os países era muito menor. Coincidentemente, o mesmo período da Revolução Industrial. Então, quando a gente vê nesses dois gráficos, esse primeiro gráfico é o gráfico de um livro que é excelente, aliás, que chama The Second Machine Age, do McAfee e de um outro autor que o nome é impronunciável, então eu não vou nem tentar. Brini Obson. Isso? Pronto. E o segundo gráfico é um gráfico do Acemoglu, que é um economista que fala muito sobre crescimento econômico. E aí ele está buscando dados históricos sobre o crescimento econômico dos países, e a gente pode ver esse primeiro dado, traz o dado da população e indica um indicador de desenvolvimento social, desenvolvimento humano. E você vê que o pico, a população mundial começa a crescer exponencialmente a partir da Revolução Industrial. E o McAfee e o Brini Obson, eles fazem uma metáfora interessante, é que eles falam o seguinte, olha, esse crescimento da população mundial e dos níveis de qualidade de vida que a gente observou no século XVIII, derivado da Revolução Industrial, é porque o surgimento da máquina a vapor, das máquinas que a gente conhece hoje, ela conseguiu potencializar a força física do ser humano. O que a gente está vendo hoje com a revolução de Big Data e inteligência artificial, é a capacidade dessas tecnologias potencializarem a força intelectual do ser humano. Então, eu acho essa metáfora interessante, porque a gente sempre olha para o lado, ou a gente tem olhado muito para o lado negativo dessas novas tecnologias, mas elas trazem um potencial enorme de melhora das condições de vida das pessoas, dependendo de como a gente usa essas tecnologias. Mas o fato é, e o que esses gráficos mostram, é que sempre que houve crescimento, houve desigualdade na distribuição desse crescimento. E essa é uma questão crucial para a ciência econômica. Bom, o que determina o crescimento, então? Por que acontecem essas trajetórias distintas? Por que alguns cresceram mais do que outros? Tem três coisas que explicam o crescimento econômico dos países, que são basicamente capital, o estoque de capital, que aumenta nas economias por meio do investimento. Trabalho, que aí você pode pensar em duas coisas aí dentro do trabalho. Demografia, quando você aumenta a população, você aumenta a quantidade de trabalho disponível em uma economia, e isso tem impacto no crescimento econômico. Tanto que o bônus demográfico é uma coisa que nós, economistas, achamos que a gente deveria ter aproveitado melhor no Brasil. Mas também tem capital humano. Então, o investimento em capital humano também faz os países crescerem. E o terceiro fator que determina o que causa, imediatamente, crescimento econômico, é a tecnologia. Que é, na verdade, o nível de... A tecnologia vai determinar o quão eficientemente a gente usa os fatores de produção, capital, trabalho. Posso usar capital, trabalho, para produzir uma coisa usando 10 horas de trabalho, ou com tecnologias melhores, usando 5 horas de trabalho. Essa eficiência faz com que eu produza mais, com menos tempo e com menos recursos, e aumenta a renda disponível em uma economia. Agora, vocês podem me fazer a seguinte pergunta. Ora, se é tão simples assim, se eu só aumentar capital, trabalho ou tecnologia, eu vou crescer? Por que os países não optam por aumentar o investimento, o investimento em informação de pessoas, e o investimento em tecnologia, e a gente cresce? Qual é o problema? Tem um economista que dizia que essas não são as causas do crescimento econômico. Na verdade, capital, tecnologia e trabalho são o crescimento econômico em si. As causas mais fundamentais são o que determina o que vai fazer as escolhas sociais que nós fazemos para fazer investimento, para investir nas pessoas, para investir em tecnologia. O que é mais fundamental na determinação do crescimento econômico não são essas três coisas, mas são o que faz com que essas três coisas aconteçam. E aí você pode pensar em algumas coisas. Quais são essas causas fundamentais? Existe uma vertente da literatura que fala que é a cultura dos países. Países que têm uma cultura mais pró-crescimento, eles tendem a crescer mais. Mas aí você pega exemplos, por exemplo, de países asiáticos, que supostamente devem compartilhar uma cultura mais ou menos parecida. Você tem alguns países que cresceram muito, outros que não cresceram. A cultura é tão determinante assim. Mas você tem a geografia. Geografia também, a disponibilidade de recursos naturais, que provavelmente a Silvia vai comentar mais sobre Petrobras, etc. Isso também é importante para o crescimento econômico. Mas você vai ter países com iguais dotações de fatores e de disponibilidade de recursos naturais e nem todos vão crescer à mesma velocidade. A sorte. A sorte é uma... Algum evento fortuito na história dos países fez com que alguns ingressassem em uma realta de crescimento e outros não. Mas o que é mais relevante aí de causas fundamentais, e é porque, na verdade, eu acabei de ler o livro do Acemoglu, então eu estou muito imbuída, e ele é um defensor dessa tese, na verdade, o que é fundamental são as instituições. E o que a gente entende por instituições? Instituições é o conjunto de leis, regulamentos, legislações dos países que proveem os incentivos econômicos para que os agentes econômicos decidam investir mais, investir na formação de pessoas, investir em tecnologia. É esse conjunto de incentivos que é dado pelas normas sociais, pelas leis, pelas regulações, que vão fazer, que a gente chama de instituições, e pelas instituições em si, que vão fazer com que alguns países cresçam mais do que outros. Então, vamos lá, vamos ver quais são as causas, afinal de contas, dessa última aqui, que é o que... Opa, como é que eu faço para voltar? Aqui. Dessa última, que é a tecnologia, que é o que nos interessa aqui efetivamente. Nos modelos... Eu vou só voltar um pouquinho para falar uma coisa aqui. Os modelos de crescimento econômico, de modo geral, colocavam a tecnologia, sempre colocaram a tecnologia como um fator relevante para o crescimento econômico de longo prazo. Mas nos primeiros modelos, como o modelo de solo, por exemplo, esse crescimento da tecnologia era uma coisa que era exógena, ele não era sujeito aos incentivos econômicos existentes, porque você não sabia modelar, você não sabia explicar o que fazia com que um país... Isso na década de 50. O que fazia com que um país inovasse mais ou menos? Produzisse mais ciência, mais tecnologia ou menos? Então, você falava, não, vamos supor que tecnologia seja uma coisa que aumente ao longo do tempo, porque tem aumentado ao longo da história da humanidade, e isso vai aumentar a minha produção. Ao longo do tempo, e o Homer ganhou o Prêmio Nobel por conta disso, você foi, os modelos econômicos foram tentando explicar o que faz com que a tecnologia aumente nos países. O Schumpeter, um pouquinho antes já do solo fazer o modelo de crescimento, ele já estava escrevendo sobre isso, sobre o que faz com que... O que faz a inovação? Ele, num primeiro momento, olhava muito para o empreendedor individual, para o cientista, o cara que teve uma ideia brilhante, como o Thomas Edison, por exemplo, e depois ele começou a perceber que, olha, não, mas veja só, a inovação acaba sendo o resultado de esforços sistemáticos de investimento em pesquisa, tais como os esforços que a Petrobras, que a Silvia vai falar para a gente daqui a pouco, deve fazer, deve fazer, não faz, sistematicamente, na produção de conhecimento. Então, esse debate foi melhorando, e a gente começou a ver que, olha, o progresso técnico e a produção de tecnologia depende também de uma série de fatores. Quais seriam esses fatores? Aqui é um slidezinho que eu costumo apresentar sempre, para tentar mostrar um pouco a complexidade de fatores, de instituições, de regulações, etc., que interferem na capacidade inovativa do país. Em primeiro lugar, você não faz inovação sem ciência. Você não produz tecnologias novas sem produzir conhecimento novo. E ciência é feita por pessoas. Então, você não faz inovação se você não tiver pessoas inteligentes, bem formadas, cientistas, pesquisadores, e sem investir na formação dessas pessoas. Agora, você também não faz inovação e não cria novas tecnologias sem infraestrutura, para que essas pessoas possam trabalhar e produzir conhecimento. E aí, infraestrutura, eu estou falando de infraestrutura de pesquisa, estou falando de laboratórios, de universidades, de centros de pesquisa em empresas. Tudo isso é essencial para que você possa produzir conhecimento e, portanto, produzir tecnologia e, portanto, fazer o crescimento econômico. Agora, você também precisa ter um ambiente econômico que seja favorável ao investimento. Tem um grande elemento que é o motor da inovação na economia, que é a competição. As empresas inovam para garantir mercado, para ganhar mercado, ou para garantir que seu mercado não seja tomado por outras empresas. Então, todos esses fatores são fatores que são, digamos assim, e as instituições que fazem com que uma economia invista mais em pesquisa e desenvolvimento, em ciência, e que, portanto, produza mais conhecimento e possa inovar. E as políticas públicas atuam, de alguma maneira, em cada uma dessas vertentes, seja por investimentos diretos na produção de ciência e de tecnologia, seja através de regulações e legislações que favorecem ou não o desenvolvimento de tecnologia pelas empresas. Bom, e qual é o papel do Estado? Eu tenho sete minutos, acho que ainda dá para fazer isso sem correr muito. Qual é o papel do Estado nisso? As políticas públicas, dado que a tecnologia não é uma coisa exógena, um maná que cai do céu, uma coisa que simplesmente aumenta ao longo do tempo, mas ela depende, sim, de fatores endógenos ao funcionamento da economia, de incentivos etc., as políticas públicas têm um papel central nessa história toda. Por algumas razões e algumas que vão além do que está aqui. Mas mesmo que eu fosse uma economista completamente liberal, que acha que o mercado funciona muito bem sozinho como está, sem precisar de muita regulação. Ainda assim, eu saberia, e os liberais sabem disso, que você tem algumas falhas de mercado relacionadas ao conhecimento e inovação que dependem da atuação do Estado. Quais são essas falhas de mercado? Primeiro, o conhecimento é, em alguma medida, um bem público. É um bem público por quê? Ao eu adquirir algum conhecimento, eu não impeço que uma outra pessoa adquira aquele mesmo conhecimento. O conhecimento, em alguma medida, está disponível. A tecnologia nem tanto, porque a tecnologia pode ser patenteada. Aliás, as patentes são um mecanismo que a sociedade inventou justamente para dar um incentivo para que as empresas inovem. Então, você, em alguma medida, com as patentes, você tenta excluir algumas pessoas do consumo daquela tecnologia para incentivar os inventores, os inovadores a efetivamente inovarem. Mas, de qualquer maneira, o conhecimento e a ciência acabam sendo um bem público. E, ao ser bem público, ele reduz o incentivo para que empresas privadas investam nele. Portanto, você precisa ter um Estado investindo na produção desse bem público. Até mesmo porque o bem público vai gerar uma outra coisa que também é chamada de falha de mercado por nós, economistas, que são externalidades. Quando você cria conhecimento, você gera ganhos para a sociedade que são maiores do que os ganhos daquela pessoa que gerou o conhecimento. Porque, quando você criou, inventou o computador. O computador é usado por todo mundo, ele aumenta a produtividade das pessoas, então ele tem impactos sociais que são muito maiores, ele tem externalidades positivas. Existem coisas na economia que têm externalidades negativas, como poluição, por exemplo, que a produção de algum bem causa impactos negativos na outra pessoa, impactos secundários. Mas o conhecimento é um caso, e a tecnologia é um caso de bem que gera externalidades positivas, e, portanto, é necessário uma atuação do Estado para que gere esses benefícios sociais que são mais disseminados. Tem também a simetria de informação, enfim. Então, tem uma série de falhas de mercado que justificam uma atuação do Estado no incentivo, no estímulo à produção de ciência e de tecnologia. E agora eu vou falar um pouco da produção do futuro. do que a gente precisa pensar, eu acho, na sociedade brasileira e no mundo sobre o que nos espera, dados os desafios que a gente tem. Primeiro, vamos voltar para o PIB. O PIB é um bom indicador de qualidade de vida, mas o PIB deixa de medir algumas coisas importantes, entre elas a desigualdade. A desigualdade não está expressa naquele número do PIB per capita, entre os países. E a desigualdade no mundo é muito alta. Esse aqui é um gráfico do World Inequality Report. E, para vocês terem uma ideia, e é engraçado que eles botam essa observação lá, a renda do 1% mais rica é tão alta que ela não cabe nesse gráfico, comparando com os outros percentis da população. Então, você tem uma... 1% da população abocanha uma parcela muito grande da renda, enquanto a maior parte da população fica com uma renda muito menor. E essa desigualdade... E aí é importante, e o Glauco vai falar sobre a inteligência artificial, etc., porque as novas tecnologias, como a inteligência artificial, elas têm o potencial de alavancar enormemente o crescimento econômico, mas elas podem também gerar desemprego e já aprofundar uma situação de desigualdade que já é muito forte na economia brasileira e mundial. Então, como é que a gente pensa numa melhor maneira de dividir os frutos do progresso técnico para que essas novas tecnologias possam, sim, nos poupar trabalho, mas que não nos deixem sem emprego e sem renda para aproveitar esse tempo ocioso, eu acho que é o grande desafio da economia hoje e da produção do futuro. E essa desigualdade não se manifesta apenas na renda, ela se manifesta também nos impactos ambientais, porque esse 1% da população que recebe 19% da renda e que possui 38% da riqueza global, eles também geram 17% das emissões globais de CO2. enquanto que os 50% mais pobres geram um percentual, geram menos de 15% do total das emissões. Então, vocês pensem o seguinte, se eu pegasse aqueles 50% que estão embaixo da distribuição e desse a eles padrões de vida similares aos que têm renda média, não ia existir ambiente, não ia sobrar ambiente possível, não ia sobrar planeta possível. Aí você vai dizer o quê? Você vai dizer, não, mas aqueles 50% não têm que crescer, então? Esse é o grande desafio da humanidade hoje, é como é que você consegue prover melhores condições de vida para os mais pobres sem usar, sem acabar com o planeta e com as condições ambientais. E a ciência é fundamental para isso. Esse eu acho que é o meu recado principal. Esse aqui é um outro indicador que também mostra um pouco essa preocupação que os economistas estão ficando cada vez mais presentes de tentar medir qualidade de vida a partir de outros indicadores. Quer dizer, desigualdade é um indicador importante, mas o acesso a um meio ambiente saudável também e cada vez mais é um indicador importante ou um aspecto importante da qualidade de vida das pessoas e que também não é medido pelo PIB. Esse gráfico aqui mostra, por exemplo, a percentual, a poluição, o tamanho das bolas é o tamanho da população e quanto mais escura a bolinha é maior o percentual de população exposto a níveis de poluição acima daqueles recomendados pela OMS. Então, cada vez mais a exposição à poluição ou a existência de um meio ambiente, a existência de um parque, de um rio limpo, etc., são aspectos da qualidade de vida das pessoas que não são mensurados pelo PIB, mas que a gente tem que mensurar de alguma forma. E os economistas estão tentando fazer isso. Uma das formas é medir o estoque de capital natural. Então, esse gráfico aqui mostra, por exemplo, faz estimativas do estoque de capital humano. Capital humano somos nós, ponderados pelo nosso nível de escolaridade, digamos assim. O estoque de capital produzido, de capital, máquinas, prédios, etc., que existe no mundo, e o estoque de capital natural. E todos os capitais ou estão mais ou menos estáveis, ou estão subindo, exceto o capital natural. Quer dizer, a gente vem perdendo o capital natural na humanidade, no planeta Terra, nos últimos tempos. Isso tem, sim, impacto na nossa qualidade de vida, e é por isso que é importante a gente começar a medir esses impactos, ou medir esse capital natural de alguma forma, para que a gente possa incluí-los nas nossas análises sobre crescimento econômico, sobre bem-estar. E aí, a ciência é cada vez mais fundamental, e eu vou encerrar neste slide, dizendo o seguinte, isso aqui é a pegada de materiais, não é a pegada de carbono só, mas a pegada de combustíveis fósseis, metais, etc., da humanidade. E existe uma discussão sobre a possibilidade de que o crescimento econômico se descolhe do uso de recursos naturais, especialmente do uso de recursos naturais não renováveis, que algumas pessoas estão chamando de decoupling, você começar a crescer sem ter que usar tanto recursos naturais. E a ciência vai ser fundamental para que a gente consiga fazer isso, ou pelo menos ter um descolamento parcial do crescimento econômico em relação ao uso de recursos naturais. Tem um relatório recente da Agência Internacional de Energia que fala o seguinte, olha, as metas climáticas não vão ser alcançadas com o conhecimento que está disponível. Não é apenas você viabilizar o uso de tecnologias que já estão disponíveis. A gente vai precisar, sim, desenvolver novas tecnologias e novos conhecimentos para poder dar conta desse desafio. Eu acho que era isso. Obrigada. A gente... Obrigada. 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 Obrigada.